BATE O PEZINHO E VEM CELEBRAR CAUTELA CAROS OUVINTES CAUTELA CAROS OUVINTES Se não mudam é porque gostam Pois bem, caro ouvinte, há mensagem para ti BATE O PEZINHO E VEM CELEBRAR BATE O PEZINHO E VEM CELEBRAR Aqui tratam-nos tão bem BATE O PEZINHO E VEM CELEBRAR Fazem de nós muito belos BATE O PEZINHO E VEM CELEBRAR Porque há hoje aniversário BATE O PEZINHO E VEM CELEBRAR Com a Rádio de Portugal O que era feito das pessoas Que têm direito a gostar Das canções que são mais cativas Dos músicos originais Se não nos estiverem a ouvir Teremos de cantar mais alto Se ainda não nos estiverem a ouvir Sobe o volume Cantar a dedar é que não BATE O PEZINHO E VEM CELEBRAR BATE O PEZINHO E VEM CELEBRAR BATE O PEZINHO E VEM CELEBRAR Na Rádio que faz sonhar BATE O PEZINHO E VEM CELEBRAR Podermos aqui cantar BATE O PEZINHO E VEM CELEBRAR E já agora Queremos BOLO